A Bota Pendurada É soltorando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando e eu passando rolo Eu botei o fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser tua mensagem, eu estou doendo É soltorando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina pitando E elas dançando em cima da carroça e o pau Eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando e eu passando rolo É o LP, o PPA botando Pra gerar o soltorando, turbina pitando Atão!